Tal qual estou, eis-me Senhor, pois o teu sangue remidor Perdeste pelo pecador Ó Salvador, me achego a ti Tal qual estou, sem esperar Que possa a vida melhorar Em ti só quero confiar Ó Salvador, me achego a ti Tal qual estou, eis-me Em poder, as faltas podes preencher E tudo quanto me é mistério Ó Salvador, me achego a ti Tal qual estou, me aceitarás E tu, minha alma, limparás Com teu amor me cobrirás Ó Salvador, me achego a ti Com teu amor me cobrirás Ó Salvador, me achego a ti Com teu amor me cobrirás Ó Salvador, me achego a ti Com teu amor me cobrirás Com teu amor me cobrirás